Vera Lúcia veio passar o fim de ano com o irmão em Bauru. Aí bateu a saudade no Danilo e ele decidiu voltar com ela para Curitiba, visitar os parentes. Na hora de comprar as passagens, novidade, foi preciso apresentar os documentos e o nome e o RG já saíram impressos no bilhete. Eu acho que é uma segurança para o passageiro, para aqueles que estão indo viajar, dessa forma limita qualquer tipo de problema eventual que você vai ter na hora do embarque. E pelo que a gente entendeu aqui até, você pode comprar para outras pessoas, isso facilita também. Trazendo o documento dela aqui na hora da compra, você pode levar a passagem. A medida foi implantada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e começou a valer no dia 31 de dezembro. A passagem agora passa a ser uma espécie de cupom fiscal e só o passageiro identificado vai poder utilizá-la. O objetivo da mudança é garantir mais segurança no ato da compra. Isso impede que, caso o passageiro perca a passagem, uma outra pessoa tente vendê-la ou trocá-la no guichê. Na hora do embarque, é preciso apresentar documento com foto. No caso de bebês, mesmo que viajem no colo, também tem que ter um bilhete no nome dele. Por isso, a mãe deve levar o RG ou a certidão de nascimento. Na rodoviária de Bauru, em média, cerca de 4 mil passageiros circulam diariamente. Os casos de passagens perdidas são constantes. Com a nova regra, diminui o risco de alguém fazer uso indevido da passagem perdida. As pessoas recorrem até nós no setor de achados e perdidos, porém, muitas vezes nós não temos condições, porque devido não haver o nome na passagem, não temos a possibilidade de saber se a pessoa está falando a verdade ou não. José embarca para Bandeirantes, no Paraná. Só percebeu o nome impresso no bilhete quando o pegou nas mãos. O passageiro se sente mais seguro? Com certeza. É importante para o consumidor ter o nome na passagem e a credibilidade ser dele e não ser extraviado. Obrigado. 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 Obrigado.